Bom dia, bom dia, benzinhos, começando mais um vídeo aqui no canal, não começando muito bem, estamos saindo agora seis e pouco da manhã, hoje é quarta-feira, dia seis, seis, acho que é isso, né, tô com muita dor de ouvido já, depois eu venho explicar melhor pra vocês, mas tô meio ido no hospital, porque eu não tô aguentando, essa noite eu não dormi, tô com muita dor, não tô aguentando nem falar, tão inchado que tá, ó, minha orelha tá inchada, é, mas é a dor no ouvido, e é os dois, pior, só que esse aqui tá muito pior que esse, porém é os dois, então eu preciso ir no médico, porque o passei remédio não adiantou, então vamos lá agora, ver isso aí, e aí eu vou atualizando vocês, depois eu venho falar melhor, tá, então tô aguentando falar muito agora, é isso, bora lá pra mais um vídeo aí, no último vlog me pediram pra mostrar um dia a dia real, tudo, então é isso, começando o vídeo, não muito legal, mas a realidade do dia a dia. Gente, tô voltando pra casa, fui no médico, na verdade mais passamos tempo dentro do carro do que no médico, porque tive que ir em outro lugar, aqui em Cotia, né, eu não conhecia nada, então tive que ir, fui num hospital, aí a moça já falou, não vai ter, não te atendem aqui, a não ser emergência, aí fui em outro, num pronto atendimento, mas deu certo, passei lá, eu tô falando meio travada, porque eu abro a boca, ai, nossa, o médico deu aquela puxada pra ver o ouvido, gente, sério, que dor, tá tudo inchado aqui, ó, e aí ele falou que tá inflamado meu ouvido, os dois, aí passou o remédio, falou pra eu não lavar o cabelo, tipo, se eu puder não lavar, e, mas não pode abrir, né, fecha, fecha, por favor, obrigada. Que isso, pelo menos já comprei o remédio, já, já vamos chegar em casa, aqui do lado da, aqui do lado da padaria, ó, da farmácia tem uma padaria, já não tô aqui pra pegar um pãozinho, ele vai chegar, deixar a gente e vai embora trabalhar, e é isso, então, ai, tô com muita dor, tô com muita dor, gente, muita dor, essa noite eu não consegui dormir, porém, segura, porém tem dias, já, tem quase um mês, que eu tenho sentido o meu ouvido estranho, coçando muito, incomodando bastante, menina, e aí eu falei, já tava incomodando, 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 não fui no médico, até que essa semana começou a doer, inchar e doer, e aí eu tava tentando cuidar em casa, não resolveu, falei, não, vou ter que ir pro médico, e aí não teve jeito, essa noite apertou, de madrugada eu não consegui dormir, tô praticamente virada, tô morrendo de sono, não consegui dormir, porque era muita dor, virava pra um lado, virava pro outro, e dor, quando deu cinco e pouca da manhã, a Chloe acordada, acho que eu também não tava conseguindo, já dormi seis horas, falei, velho, vamos pro médico, mas enfim, deu certo. Bom dia, bom dia, Benzinhos, dia seguinte por aqui, ontem não gravei mais nada, foi, eu dormi o dia inteiro, assim, as sonecas da Chloe, eu aproveitei, e quando eu tava acordada, ficava só no sofá, muita dor, gente, muita dor de ouvido mesmo, nossa, tava impossível, a noite ainda tava com bastante dor, e aí eu tive o remédio, eu tenho que aplicar de 12 em 12 horas, acredito que até ele fazer um efeito, demora um pouco, sabe? Acabei de acordar, e tô sentindo o ouvido doer, não sei como é que vai ser hoje, tá muito dolorido, gente, minha orelha tá muito dolorida, porque ela tá inchada, e como tá infeccionada, e acho que até, né, o tratamento do medicamento é de sete dias, então eu acredito que pela infecção, por estar infeccionado, demora um pouco pra melhorar, né, isso é um tratamento de sete dias, eu tô no segundo, hoje é o segundo dia, então, é bom, vamos ter que perdoar aí a situação, enfim, acabei de acordar, vou tomar um café da manhã com a Chloe, né, Chloe, agora é 9 horas, vou tomar um café da manhã com a Chloe, 10h25 eu tenho que aplicar o remédio novamente, aí esse momento que eu aplico, eu fico lá, aplico na orelha, fico um tempinho, viu, aplico na outra, e aí, isso segue um pouco, ele falou pra mim fazer isso, gente, como coça, viu, eu não posso usar cotonete, não posso usar nada, então assim, coça muito, dói, meu Deus do céu, mas é isso, eu nem apareci ontem mais por conta disso, muita dor, aí eu fico agoniada, então eu não fiquei no celular, eu nem apareci no Instagram, só apareci de manhã, pra avisar, né, o pessoal de lá, que eu tava indo pro médico, finalmente, e é isso, ai, bom dia, né, Brasil, bom dia, gente, eu tinha umas coisas pra fazer, inclusive, sábado, eu vou ter que ir fazer minha unha, porque, ó, oitado já, caiu essa, essa tá todas, mas sábado eu tenho que fazer minha unha, então eu tenho que tá bem, porque na outra semana eu não consegui fazer, que já é meu aniversário, minha unha do pé tá muito feia já, então já é meu aniversário, eu tenho que tá bem pro meu aniversário, poxa vida, né, então, é isso, eu vou tomar um café da manhã agora com a Chloe, né, filhota, para de cutucar, a Chloe tá com os dentinhos, acho que nascendo, sabe, então ela tá mexendo muito na gengiva, mas ela mexe ao ponto de sangrar a gengiva, que eu já falei que não pode, né, princesa? Vem aqui, ai, meu Deus, gente, o que que foi? Fala com as mãezinhas, o que que tá acontecendo? É que, né, vamos escovar o dente, Marília? Não vai escovar o dente, não? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê o bom dia dos benzinhos? O dente, ah... Oh, meu Deus. Fala bom dia, benzinhos. Benzinhos do canal, que a gente assiste o vídeo lá no YouTube. Hã? Fala bom dia. Gente, ela, a gente fala, bom dia, benzinhos. Gente, eu quero ver o poupidinho. A Chloe ama, a Chloe ama assistiu os vídeos, gente, dela pequenininha. Nossa, ela ama, a gente fica assistindo, né, filha? Os vídeos lá no YouTube de você pequenininha. Aí tem a mamãe, papai, vovô, vovó, as titias. Né? Vou lá cuidar, gente, tomar um café da manhã. Bora, gatinha. Eu não vou acreditar. Coloquei meu remédio. E aí o tempinho que eu fico com um ouvido assim, né, pra poder aplicar depois no outro, eu bati a mão no remédio e derrubei ele praticamente todo. Era 5ml, ficou, deve ter ficado um. E olha lá. Pior, mandei pro Jonathan. Aí ele me mandou, mano, foi 75 reais. Detalhe que eu comprei ontem. Hoje é o segundo dia de tratamento, são 7 dias. E simplesmente 75 conto. 5ml. Jogado fora, praticamente. Enfim. É, eu vim pegar aqui, ó. A gente ainda tá na saga da decoração, né, aqui da árvore e tudo. E aí eu vim pegar aqui um... Ai, meu ouvido, tá doendo. Umas coisinhas que a gente comprou. Umas casinhas. O Jonathan vai fazer umas decorações. E olha, elas vieram assim. Ele vai fazer uma montagem aqui ainda, né? E acho que hoje mesmo ele já faz. Ah, eu acho que veio até um manualzinho de como montar. Ai, que bom, veio. E eu já vou deixar montado pra ficar prontinho pra... Mais tarde, quando ele chegar, a gente não tem que montar ainda, sabe? É isso. Vamos lá. Olha que legal. Ah, gente, detalhe. Isso aqui é casinha com... De... Se são em montagem da festa, caixa de peças com colagem a 90 graus, pode ser necessário auxílio de fita crepe pra união das partes até secagem. Utilizar preferencialmente cola branca. Hum... Tem que colar com cola. Eu acho que ele não sabia. Eu acho que não temos. E aí vai ter que... Hum... Porque mostrava só encaixando. Mas acho que vai ter que colar com cola. Bicho, 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 bicho. Vou falar pra ele pra ver se... Como é que a gente vai fazer aqui. Eu vou tentar montar um e mostro pra vocês aqui, tá? Eu vou tentar montar um e mostro pra vocês aqui. O telhado tem que prender com cola. Tipo assim, aqui no corpinho dele até fica, ó. Entendeu? A casinha, o corpinho da casinha fica. Porque isso aqui, eles são cofrinhos. Eu já notei, ia até fazer de papelão. Mas aí ele achou essas casinhas aqui de cofrinho. E é super legalzinho, sabe? Só que ele fala aqui pra você colocar com cola. Porque aí vai fixar melhor. E realmente. Porque chega uma parte aqui que não vai mais, entendeu? Não dá pra ir sem cola, não. Ele não vai segurar. Tipo assim, ó. Aqui, que é a estrutura da casinha. Ok. Ele até fica, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Tá vendo, ó. Ele até fica. Mas o telhadinho não... Aí quando você vai colocar o telhado, ele abre. Porque o telhado, ele vai aqui na frente. Isso aqui. E encaixa os dois e fica solto. Então você tem que colar. Entendeu? Ele não é aqui assim, ó. Ele é aqui, na frente. Então ele vai encaixar essa parte. Ó. E aí ele já pega aqui do lado. Já, já não dá certo. Tem que colar. Então ele vai encaixar aqui. Vai encaixar aqui. Os dois, ó. Tá vendo? Que ele encaixa com o outro. Deixa eu tentar colocar aqui. Só pra vocês terem uma noção. Que eu fui fazer com a mão. Só tô... Ó. Tá vendo? Que ele vai encaixar aqui em cima. Ó. Ele encaixa isso aqui. E aí precisa colar. Aí cola aquele pedacinho aqui na frente também. E aí precisa colar. Senão ele não fica assim, ó. Ele vai soltar aqui. Entendeu? Então de qualquer forma, vai ter que colar. Eu não vou conseguir montar, montar. Vou só montar, destacar e montar assim todos. E os telhadinhos eu vou deixar aqui todos separadinhos. E aí fala pro Jonathan, porque eu acho que não tem cola aqui, ó. Ele fala... Cola instantânea pra artesanato. Tipo Tecbond número um ou dois. Em caso de uso de cola branca, pode ser necessário o uso de fita crepe. Pra união das partes até a secagem da cola. Na verdade o ideal nem é cola branca. Peraí. É... Até é, mas aí tem que deixar a fita pra segurar. Então eu acho que cola... Tipo Tecbond que é melhor. Vou falar pro Jonathan pra ele trazer. Pra não... Continuir montar isso aqui e tipo não ter de novo. Já vou avisar ele já. É isso. Mas pra vocês terem uma ideia, ó. Das casinhas que não vão ficar. Gente, vai ficar muito legal isso aqui. Vocês não tem noção. É isso. Não vou ter muito o que fazer agora. Então eu vou me aquietar ali porque eu estou com dor. E depois eu volto pra vocês, tá? Acabei de desligar o fogo, inclusive. Tava... Tava cozinhando um milho. Pra depois eu... É... Colocar. Hoje vai ser arrozinho, carne moída. Que já tá tudo adiantado. Que eu adiantei ontem à noite. Tava com dor. Mas eu falei, eu vou adiantar porque... Eu não quero ficar fazendo amanhã. É dito e feito. Ainda bem que eu adiantei. Então tem carne moída. Tem arrozinho. Depois eu só coloco uma... Vou colocar ervilha pra fazer. E coloco... Meu nome. O menino também. Pra gente almoçar. É isso, gente. A minha vida real agora. Neste momento vai ser isso. Vai ser ficar ali sentadinha no sofá. Então não tem nem o que gravar pra vocês, tá bom? Depois eu volto aqui. Tchau. 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 o Boas Festas ali. Ignore aquela caixinha que tá ali, que tem uns negocinho ali. E... Aqui ficou a cortina, né? Então, no Natal em si, nós vamos baixar um pouco a luz daqui, da... essa lâmpada aqui, pra poder ficar uma luz um pouquinho mais baixa. Mas olha isso, gente, sério. Ficou muito lindo, muito perfeita essa árvore. A gente amou demais, tão apaixonado. A gente quis as flores que eu falei, tá vendo? A flor dourada, pegamos a flor vermelha. Esses detalhes aqui. Então, ficou muito bacana, assim. Elas só escondem um pouquinho pisca-pisca, mas acho que eu vou puxar, tá vendo? Tem pisca-pisca que tá um pouquinho escondido ali, mas tá ótimo, gente. Ficou a coisa mais linda. Ficou do jeito que nós queríamos, que era uma árvore bem cheia, bem, sabe, chamativa, assim, bem linda. Principalmente pra gente tirar as fotos de Natal aqui. Então, ela ficou assim, perfeita, perfeita, perfeita. Ficamos apaixonados. Decoraçãozinha pronta, meu Deus. Benzins, vim finalizar esse vlog rapidinho, meu amor, pra vocês, tá? Ah, eu mostrei algumas coisas aí pra vocês. E eu tinha esquecido de fazer a finalização dele. Na verdade, eu ia finalizar e não sabia se eu precisava finalizar, se, tipo, tinha mostrado o que tinha que mostrar. E aí, agora... Ai, filha, cuidado. E aí, gente, vim pra finalizar pra vocês esse vlog, tá bom? Deixa bastante like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito pra fazer parte da nossa família, né, filha? Que bico é esse? Cadê o biquinho? Cadê o biquinho? Ai, que... Ai, que chocolate de palma, gente. Deixa bastante like, se inscreve no canal, você que ainda não é... Para, mãe. Você que ainda não é inscrito, tá bom? E me segue nas redes sociais também. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.